Eu canto até ficar rouco! Eu canto pra checar e vamo, vamo! Vamo, vamo, met no! Vamo, met no! Vamo, met no! Vamo, met no! Não para de lutar! Aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Corinthians! Pra aqueles que acham que é pouco! Eu vivo por ti, Corinthians! Eu canto até ficar rouco! Eu canto pra checar e vamo, vamo! Vamo, vamo, met no! Vamo, vamo, met no! Vamo, vamo!